Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do cartão de crédito PicPay Card que é da conhecidíssima carteira de pagamento PicPay bom pessoal é o seguinte o cartão de crédito PicPay Card vem enviando aí para os clientes do aplicativo PicPay diversos convites de adesão a bem da verdade boa parte desses convites a gente já sabemos que é para solicitação do cartão de débito porém algumas pessoas nesses últimos dias vem conseguindo ser aprovadas como vocês podem ver aí nessa imagem de fundo no vídeo vem sendo aprovadas no crédito isso mesmo porém restam algumas dúvidas a respeito e se como você saber se você foi aprovado ou não bom pessoal é o seguinte o PicPay ele costuma avisar os seus clientes créditos quando ele tem algo disponível para você se você vai ter direito já o débito ou ao crédito e mesmo assim caso você não tenha notado isso tenha sido muito rápido a sua adesão e você não parou para ler caso você tenha sido aprovado no crédito esse valor também fica disponibilizado no aplicativo e caso você ainda continue tendo dúvida você também pode ligar para a central de atendimento do PicPay PicPay Card que é uma central a parte do aplicativo PicPay no caso essa central é para clientes que possui o cartão de crédito do PicPay outra coisa que tem acontecendo bastante são pessoas que têm um limite baixo baixo que eu digo assim tem 500 800 900 mil reais 1500 reais e do nada ou porque fez algum tipo de reclamação com a constituição PicPay Card ou porque simplesmente deu na cabeça do PicPay Card de mudar o seu limite de crédito para mais de 5 mil reais é isso que vem acontecendo com algum desses clientes do nada seu limite que era mil ou 500 reais ou 1500 reais foi para 5 mil reais assim do nada simplesmente porque eles decidiram mudar o seu limite de crédito já tem outras pessoas que ficam dizendo assim olha tem o cartão de débito utilizo o aplicativo e eu queria que o meu cartão fosse de crédito infelizmente pessoal o seguinte no PicPay ele não facilita a vida de ninguém infelizmente tanto para você ter o de débito ou como para ter o de crédito você precisa receber o convite infelizmente do PicPay e para isso a gente bem sabe é aquela velha história que eles sempre falam utilize bastante concentre os seus gastos no aplicativo PicPay parcelando suas compras utilizando o aplicativo PicPay para daí eles ver sua movimentação e liberarem um convite para você ou não ou seja pessoal não tem outro jeito se você não tem nenhum nem o débito nem o crédito vai ter que utilizar bastante aplicativo até eles te convidar para te oferecer o débito ou crédito e se você já tem o débito você vai ter que continuar utilizando o aplicativo até eles oferecerem uma opção para você ter a função crédito agora eu conto com a sua participação para você deixar aqui abaixo no campo dos comentários desse vídeo e aí você solicitou esse cartão de crédito PicPay Card você recebeu esse convite você tem ele na função débito ou crédito deixa aqui abaixo vamos conversar vamos debater sobre mais esse assunto aqui no canal e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.